Eu sou muito contente na ministração hoje do louvor, esse sentimento de que Deus é que diz que nós somos e não que as pessoas falam, glória a Deus, isso é uma verdade que é transformadora, é um pensamento transformador que a gente precisa se apossar disso, principalmente na idade de vocês, que a influência dos colegas, as opiniões dos colegas e o que as pessoas falam sobre vocês, tem um poder de influência muito grande e às vezes o que as pessoas falam são palavras como que de maldição que lhe aprisiona com diversos pensamentos. E essa série Eu Sou são pensamentos transformadores para transformar a sua vida naquilo que Deus chamou você para ser. Na semana passada nós vimos a nossa primeira mensagem que falou sobre ser chamado, nós somos chamados por Deus e hoje vamos falar sobre sou abençoado. No final dessa mensagem meu grande desejo é que você saia convicto e você tenha essa certeza, o quão abençoado você é e você não está mais debaixo de nenhuma maldição e você é alguém livre em Jesus Cristo porque Ele lhe libertou e lhe abençoou com toda sorte de benção. Amém. Eu tenho a impressão que a gente tem uma sensação dentro de nós, nós nascemos com um certo peso, com um certo ranço de combinação. Não importa a roupa que você deixa, a maquiagem que você faça, o que você estude, onde você mora, dentro de nós tem uma sensação assim de alguma coisa está errada conosco. Tem alguma coisa, algum defeito de fabricação em nós. Mesmo que você aparente toda a normalidade, nós nascemos com esse ranço, com isso dentro de nós. E a Bíblia chama isso então de todos nós estamos encerrados debaixo do pecado. Ou seja, o que é pecado? Pecado é defeituoso e não existe um ser humano que seja perfeito. Graças a Deus. Só Jesus. E é por isso que a gente precisa de Jesus. Então, ou seja, nós temos essa sensação de defeito em nós, que é como uma maldição. E Paulo fala isso lá em Romanos, capítulo 7, que para mim é um capítulo que ajuda a entender a minha complexidade e os meus dilemas da vida. Porque lá fala assim, que Paulo tentava fazer o bem, ele tentava cumprir a lei de Deus, mas ele via no corpo dele uma lei e uma natureza que era contrária à lei de Deus. E ele começava a ficar confuso e dizia assim, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse faço. E aí ele começava a indagar, sou eu que estou, sou eu? É a lei que está errada, é a lei que é má, é a lei que me cobra coisas injustas e me faz sentir isso aí. E aí ele chegou à conclusão que fala assim, que o pecado estava nele e o pecado tomava ocasião pela lei, enganava e matava ele. Ou seja, todos nós somos vítimas dessa natureza do pecado dentro de nós, estamos encerrados do pecado e a sensação que a gente tem, desse dilema que a gente vive na nossa vida, de fazer coisas que nós não queremos, a gente chega à conclusão e dizia assim, miserável homem que eu sou, como eu sou miserável, como eu não presto, como eu sou terrível. e nós nos colocamos debaixo da maldição e estamos debaixo da maldição. Esse é o nosso estado natural, todos nós nascemos com esse defeito e com essa sensação debaixo de maldição e um grande peso sobre nós, que nos escraviza, nos obriga a fazer ainda mais, é mais ou menos aquela coisa assim, tem adultos que falam com a criança assim, tem pessoas má, falam com a criança, quer acediar a criança e falam assim, ó, se você disser isso para o seu pai, que você, se você não fizer o que eu estou mandando, eu vou dizer que um dia você comeu o chocolate lá do seu pai, foi lá na geladeira e pegou o chocolate. E o que é que acontece com a criança? Ela fica amedrontada, escravizada e começa a fazer coisas terríveis e fazer pior, muito pior do que apenas pegar um chocolate, com medo da, daquela opressão da pessoa. Então é isso que o pecado faz na gente, ele nos oprime e nos coloca na situação que nos leva a fazer coisas cada vez piores, quanto mais no escuro, pior. Então nós estamos encerrados embaixo dessa situação, dessa natureza. E aí a gente conclui, como no capítulo 7 de Romanos, diz assim, miserável homem que sou, quem poderá me livrar do corpo desta morte? não é chapulinho colorado, quem me poderá me livrar, não é. E aí, a gente tem a história então, a gente está vendo nessa série O Sou, a história de três personagens que é a mesma história de uma pessoa só, que é a pessoa de Abraão, Isaac e Jacó. Abraão, ele foi chamado e ele fez várias coisas para atender a vontade de Deus. Abraão sacrificou o filho, Abraão saiu da sua parentela, Abraão fez várias tendas, Abraão casou lá com Sara e também lutou contra os reis. Já a história de Isaac, quando a gente vai ver a história de Isaac, é bem interessante. Isaac parece, parece mais um código vante da história. Por quê? Foi o pai que o abençoou, foi o servo que foi procurar uma esposa para Isaac, não foi Isaac que saiu procurando. Isaac não saiu muito dos lugares, foi o pai de Isaac que levou Isaac para ser sacrificado. Ou seja, Isaac parece aquela pessoa que não faz nada, as pessoas fazem tudo por ele. E no entanto, ele tem um papel muito importante. Por quê? Isso representa você viver na graça de Deus, você receber o que Deus preparou para você. Isaac, a vida de Isaac, a gente percebe que Isaac não se locomoveu muito no território dele, diferente de Abraão que teve que andar grandes percursos, Jacó também, Isaac não. No entanto, se você comparar o tempo de vida de Isaac, de Abraão e de Jacó, Isaac viveu mais do que Abraão e viveu mais do que Jacó. Ou seja, Isaac é abençoado. E é isso que ele representa, ele representa aquele que é abençoado. Tem vários versículos que falam assim, ó. Gênesis 24.1 Abraão já era velho, de idade, bem avançada e o Senhor o havia abençoado em tudo. Aí no capítulo 25, versículo 11 Depois da morte de Abraão, Deus abençoou Isaac. Deus abençoou Isaac. Aí no capítulo 26, fala assim, Isaac foi por um porque o Senhor o abençoava. Ele enriqueceu, continuou prosperando e ficou riquíssimo. Porque Deus o abençoava e o seu pai também o abençoou. Sua história, quem é você? Se você der ouvidos ao que Satanás vai falar pra você, ele vai dizer o tempo todo que você é alguém maldito e que você nunca vai vencer na vida, nunca vai ser ninguém na vida. Que o seu destino é fracasso total. Mas Deus, o que é que ele diz sobre você? Eu posso dizer algumas coisas. Ele fala assim, você é mais que vencedor. Por meio de Jesus Cristo. No mesmo capítulo, ou no capítulo seguinte lá de Romano 7, que fala no capítulo 7, Paulo diz assim, miserável homem que eu sou. No capítulo 8, fala assim, nenhuma coordenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque Cristo nos livrou da maldição da lei. Do que estava maldito. E aí tem um versículo em Gálatas que fala assim, Cristo nos resgatou da maldição da lei. Você foi resgatado da maldição da lei. Cristo um dia lhe amou e lhe chamou. Mesmo assim nós não merecermos nada. Ele simplesmente decidiu nos amar. Ele simplesmente decidiu, eu quero lhe amar e eu quero fazer de você o que eu desejo, uma obra-prima. Deus disse isso de você. Deus falou assim, eu quero fazer de você uma obra-prima. Eu quero lhe abençoar. Você é abençoado e não amaldiçoado. Talvez você não tenha o corpo que você queira. Não tenha a família que você queira. Não tenha os estudos que você tanto desejou. Mas saiba, você é alguém abençoado. E o seu destino é se tornar aquilo para que Deus chamou você para ser. E é algo maravilhoso. E fala assim, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Para quê? Por que Cristo fez isso? Por que Cristo nos resgatou da maldição da lei? Por que Cristo fez isso? Aí aqui fala, para que a benção de Abraão chegasse a nós. Porque Cristo se fez maldito para que aquela benção de Abraão chegasse até você. Ou seja, Deus, Ele se fez maldito para lhe abençoar. Porque Ele tomou todo aquele sofrimento? Para lhe abençoar. Porque Cristo fez tudo aquilo? Para você descansar na presença dEle. Para você ser como Isaac, desfrutar da benção. Se entregar a essa benção e ser alguém abençoado. Afim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Você recebeu, não o Espírito de covardia, mas recebeu o Espírito de poder. O Espírito de amor e o Espírito equilibrado. Ou seja, você tem poder de Deus. Pelos poderes de Deus, eu tenho amor. Você tem o poder de Deus, porque Deus está dentro de você. Ele deu o Espírito prometido. E por isso você pode clamar. Eu tenho a força. Eu tenho a benção de Deus. Vocês são abençoados. Nós somos abençoados por Deus. Porque recebemos o Espírito prometido. E aí, Pedro até fala assim. Não paguem mal com mal, nem ofensa com ofensa. Pelo contrário, respondam com palavras de benção. Pois para isto mesmo, vocês foram chamados. Afim de serem, receberem a benção com herança. Ou seja, por que vocês foram chamados? Por que na primeira mensagem a gente falou de chamados? Para vocês receberem a benção. Como herança. Ou seja, você foi chamado para receber uma herança. E com a herança, a benção. A ponto que você tem essa benção dentro de você. E quando você responde para as pessoas, você responde com palavras de benção. E você não é uma pessoa que fica amaldiçoando as pessoas. Pessoas que ficam amaldiçoando outras, é porque elas se sentem amaldiçoadas. Sabe por que as pessoas ferem outras? Porque elas estão feridas dentro de si. Por isso ficam feridas. A gente está assim. Quando a gente está magoado com alguém, aí a pessoa vem e vai e fere também o outro. Porque estamos feridos. Quando a gente está sentindo amaldiçoado, a gente fica amaldiçoando as pessoas. As pessoas que têm tentado lhe amaldiçoar, é porque elas dentro de si sentem um grande peso de maldição. E aí você tem o poder de responder a elas com benção. Vou repetir de novo o versículo dizendo. Não paguem mal com mal, nem ofensa com ofensa. Pelo contrário, respondam com palavras de benção. Pois para isto mesmo, vocês foram chamados. Vocês foram chamados com um propósito. Afim de receberem benção por herança. Portanto, desfrutem dessa herança que vocês receberam. A benção. Vocês são abençoados. O destino de vocês não é o destino de maldição. Mas o destino de benção. Creiam no que Deus diz sobre vocês. Vocês são abençoados. Por isso, vocês podem viver uma vida feliz. Uma vida de descansar na presença de Deus. Uma vida como Isaac. Que entra na presença de Deus e desfruta das riquezas dele. Porque você é abençoado. Deus lhe abençoou com toda sorte de bênção. Com toda sorte de bênção das regiões celestiais. Isso está também em Efésios capítulo 1, versículo 13. Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nos abençoou com toda sorte de bênção. Nas regiões celestiais. Por isso, você pode ser muito feliz e muito abençoado. Você pode amar. Você pode perdoar. Você pode servir as pessoas. Você pode transformar e se libertar. Dê nas palavras de Deus. E esses pensamentos vão ser transformados na vida de vocês. Vocês são felizes e abençoados. Amém. Agora a gente vai fazer uma coisa muito boa, que é sentar nas mesas. E vamos conversar usando o roteiro do Papo Legal. Quem está nos assistindo. É bem fácil você achar esse material. Você vai no site chamado igrejaaberta.com.br E lá você vai ter o ícone dessa série, que é Sou. E você vai ter a primeira mensagem, Sou Chamado. A segunda mensagem, Sou Abençoado. Clica nessa segunda mensagem. Lá você vai ter a sinopse dessa mensagem. Vai ter também o roteiro do Papo Legal. E tem uma novidade boa. Tem também, no Deezer, o playlist dessa série. As músicas cantadas nessa série. Papo Legal. E você vai achar. E aí você fica ouvindo a semana toda. Lá em casa, é só o que toca no carro. E em casa, a gente já está sabendo quase de qual todas as músicas dessa série Sou. Jesus Cristo é o Senhor. Amém. Que você seja um pai legal. Converse com seus filhos. Seja como eu com ele. Ensina as palavras de Deus para ele. Isso faz grande diferença na vida dos seus filhos. E eu creio que você também é um pai legal. Deus te abençoe. É isso aí.